Estrela da Manhã, Saúde dos Enfermos, Refúgio dos Pecadores, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores, Rainha das Virgens, Rainha de Todos os Santos, Rainha concebida sem pecado original, Rainha elevada ao céu em corpo e alma, Rainha do Sacratíssimo Rosário, Rainha da Paz.